Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha, amanhã de domingo, dia 5 de fevereiro, depois de uma noite de muita chuva, e aliás a chuva deixou suas marcas, olha aí, estou aqui na rua Dracir Ferrari, na lateral da avenida São Francisco do Sul, no bairro Salinas, olha o estrago que a força d'água fez, os carros aqui estacionados, a água foi levando, foi levando, olha só, foi muito pouco, manda um abraço para o meu amigo Laguna, a ele aí, antes do trabalho veio dar aquela geral na praia, também veio conferir aqui, a erosão causada pela chuvarada de ontem à noite. Meus amigos, amanheceu por volta das 5 horas e 18 minutos, teremos aí o sol até as 19 horas deste domingo, e também a lua cheia, hoje é lua cheia, meus amigos. O vento para hoje, é vento oeste de manhã, aquele ventinho terral, e o vento nordeste à tarde. Maré baixa, 8 horas e 20 minutos, maré alta às 16 horas, temperaturas de hoje que vão de 23 a 34 graus. Meus amigos, tem, tem umas ondinhas, olha aí, aqui em frente ao pica-pau, olha aí a sequência, esquerda e direita, pode escolher. Que maravilha, abraço família Wright, família Wright, seu Eloy e a Dona Ivanir lá de Floripa, sempre acompanhando a gente aí nos boletins pela manhã. Seu Eloy e Dona Ivanir, forte abraço para a senhora, abraço também para a Dona Eliane, a Dona Eliane está alugando uma sala comercial ali no Jardim Nazário, aquela rua do PA, uma sala comercial, está maravilha. Dá uma olhada aí na nossa página aí que tem um anúncio, uma grande oportunidade para você, 2 mil por mês. É isso aí, uma baita de uma sala. Gente, o mar está rasinho, para quem quer dar aquela caminhada, deu uma melhorada até, deu uma melhorada porque não está mais aquela areia fofa em cima, e, né, mas tem alguma inclinação ainda, está certo? Ainda tem uma inclinaçãozinha. E é isso, para hoje, mais calor, né, já falei para você, 34 graus, meu amigo, é um sol para cada um aqui em Balneário e Barco de Zola. Vem a Dona Maia, Dona Maia é aquele cachorro caramelo ali, ela foge, ela foge, se manda para a praia, né, Dona Maia? Gosta de praia, não é, Dona Maia? É. E aí, ó, tem onda? Tem, tem umas ondinhas aí. Bora cair na água! Forte abraço, rapaziada!